Volta no Maradei, vai cruzar, lá vem a bola alta pro meio, o Dario atira de cabeça, olha a sobra ali Dominou na entrada, Dario Ramirez, girou, fez o corte bonito, pé direito, golaço! Gol do Corinthians! Para a alegria do Lula, Catito Ramirez! Ele fez um lindo lance na entrada da área, girando, driblando, abrindo espaço e soltando uma paulada de pé direito! Na marca dos 35 minutos, o peruano Ramirez, que lance, hein? Ele girou em cima da bola, aquele drible de futebol de salão, fez mais uma finta, e tem direito a dancinha! O que é isso? O Catito e Dançarino Ramirez! Dois Corinthians, dois também pro São Bernardo!